Só pra tu sentir que o Curiri tá brabo, sente a potência vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma E aí Snoop de music, solta essa porra Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, teu culi calma Tá gostoso e tá pra cima, é o pique do Curiri Sente a potência vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, teu culi calma Na pura calma DJ Curiri lança aquela foda de novo DJ Curiri de Cuiabá O verdadeiro mão de ouro Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma Na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma Na pura calma Tá gostoso e tá pra cima É o pique do Curiri Sente a potência vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Sente a potência vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma Na pura calma E aí, basta respeitar, digita ele É o grupo de music, tá? Entra com o bumbum batendo palma